Bom pessoal, vou fazer uma dica diferente aqui hoje para pôr no canal a respeito desse aparelho aqui. Esse é um toca-fitas antigo da Bosch, é um Milano 1 modelo dele. Eu consertei muito isso aqui pessoal, quando vinha nos carros, não tinha toca-cd, não tinha DVD, não tinha pendrive, não tinha nada. Então era autorádios e toca-fitas. Aí a Bosch lançou esses modelos aqui, Milano 1, Milano 2, Rio de Janeiro, Miami, Los Angeles. Lançou um punhado de aparelho e era dos mais caros e dos melhores que tinha na época. Mas enfim, como tudo que é bom, acabou também. Mas hoje pessoal, temos a tecnologia que vem lá do outro lado do mundo, que olha aqui, o que tem hoje, o mais atual, que é o pendrive. Que eliminou tudo que vem atrás dele, disco, fita, cd, foi tudo colocado no pendrive, que esse aparelhinho aqui é para fazer a leitura do pendrive. Então aqui, esse aparelhinho, tem controle remoto, veio lá da China. E aqui são os fios do mais B, o positivo e o negativo, que a gente vai ligar depois da chave, que a hora que ligar o toca-fita vai ligar automaticamente o aparelho. Então o preto vai na lataria do toca-fita ou em algum ponto aqui no GND, no negativo. E o positivo, nós vamos ligar na chave do liga e desliga aqui, tá certo? Tem a liga e desliga, nós vamos ligar em um ponto depois que a chave liga e desliga, ok? E aqui, a gente vê a saída de áudio dessa plaquinha, que está aqui, três pontos aqui, que a gente vai colocar os fios aqui, para canal esquerdo, GND e canal direito, ok? Do rádio para o pendrive, nós vamos utilizar aqui, ó, esta chave aqui, ó, que praticamente não tem uso para nada. Ela é do FM, local e distante, tá certo? Então nós vamos cortar o áudio do aparelho, vamos instalar nessa chave, vamos colocar o áudio dessa plaquinha, e depois nós vamos recolocar o áudio do som do aparelho na mesma chave. Então a hora que você aperta, ela vai passar para o tape, tape ou rádio do tape, né? E a hora que você desaperta a chavinha, ela vai passar para o pendrive, ou vice-versa, né? Pode ser o contrário aqui também, ok? Então vamos fazer o procedimento aqui, para passar para vocês aí, e vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver, pessoal, a primeira vez que eu estou fazendo isso daqui, ó, né? Eu peguei só para ver como que vai ficar, porque eu tenho uns rádios antigos aqui, ó, e depois, quem sabe, vou até fazer no meu também, ok? Então tá bom, vamos lá, vamos passar aqui para vocês. Vamos continuar aqui, depois a gente passa para vocês. Aqui, pessoal, ó, eu liguei o rádio aqui, né, para a gente começar a passar para vocês a dica. A primeira dica é, ó, retira, retira o fio, esse fio cinza aqui, ó, dessa chavinha, do local e distante, né? Essa chavinha aqui, ó, ela atua como local e distante, você aperta ela aqui, ó, tá? Então nós vamos indo utilizar essa chave. Esse fio cinza aqui, você não liga mais, porque ele não vai servir para nada, esse fio aqui é tipo um aterramento, tá? Então aí o rádio já vai ficar no normal, no distante, a rádio que pegar na sua região vai continuar pegando normal, tanto local como distante, ok? Então esse fio aqui, essa chavinha, praticamente é uma coisa inútil a partir de agora, tá? Então, ó, nós vamos colocar ele num ponto aqui, qualquer, isso aqui vamos deixar aqui dentro, pode até retirar se quiser, tá bom? Vamos continuar. Bom, pessoal, é, continuando aqui, aqui, ó, nessa chavinha, o que a gente fez? A gente cortou, né, as trilhas, onde tem algum ponto de ligação da chave com o circuito, tá certo? Então, aqui, ó, é, nós vamos ligar aqui, ó, no meio da chave, né, ó, dois fios, né? Então a gente corta, eu cortei aqui, pessoal, ó, o ponto que vem aqui, ó, tá? Nesse ponto que vem, olha aqui, ó, sai da chave e vem aqui e daqui vem aqui, tá certo? Então eu isolei esse ponto aqui que tem a ligação aqui e aqui, tá certo? Deixei o ponto da chave aqui cortado, cortei aqui, ó, tá? Aqui, pessoal, as outras, o que que eu fiz? Eu não cortei, por quê? Porque elas já estão todas isoladas, tá, ó, essas duas aqui, ó, por exemplo, né, olha aqui, ó, a primeira e a última e a do meio desse lado não tem nada ligado, tá certo? Então aqui no meio, ó, já vou ligar aqui um fio, né, como se estivesse ligando aqui no terminal da chavinha. E aqui que vem pra cá, é, que vem pra cá, olha aqui, ó, nos pontos aqui também não tem ligação nenhuma, tá certo? Então é só dois pontos, porque essa chavinha aqui, ela só une o quê? Só une dois pontos só, um aterramento só, tá? Então a chavinha, os restantes dos pinos estão todos isolados já. Como só tem dois pontos, então você isola só os dois pontos, tá? O que tem o fio aqui na frente, né, e o do meio que vem aqui nesse ponto, ok? Então nós vamos ligar fio em todos os pontos que nós enrolamos, em cada perninha dessa chavinha vai um fio, tá certo? Que vai aqui, ó, pra esse ponto aqui do circuito, ok? Então vamos ligar, ó, seis fios que alcançam aqui, ó, nesse ponto onde tem esses dois capacitores em laranja aqui, ó, perto do sintonizador aqui, tá certo? Eu coloquei aqui, pessoal, ó, dois de cada cor diferente, pra gente poder identificar melhor, né, mas pode ser qualquer fio, tá? Mas só que tem que ser um fio assim, ó, bem fininho, tá? Pega fio aí de plaquinha de som, esses fios bem fininhos, tá certo? É, seria dois, né, dois no meio, dois atrás e dois na frente, tá? São os terminais da chavinha, né, que vai ligar o canal direito e esquerdo e o canal direito e esquerdo pra trás da chave, tá? Aqui, ó, canal R e canal L, né, esquerdo e direito. Então, aqui, como eu disse, né, ó, eu só cortei os dois aqui, ó, que tem ligação aqui na chave com a parte do local, né? E o restante, como não tem ligação nenhuma, eu liguei nos pontos, mas pra não ficar aquele emaranhado de fio aqui, tá certo? Então aqui, ó, tá ligado aqui, mas é como se estivesse ligado aqui, porque a trilha vem aqui e aqui não tem nada ligado, tá? Então nem aqui e nem aqui, ok? Aqui então, pessoal, continuando, nós vamos agora fazer o corte aqui, ó, no ponto, né, onde tem esses dois capacitores aqui, ó, de cerâmica, tá? Então, nós vamos fazer de um jeito aqui, pessoal, que não tire esses capacitores aqui, ó, tá? Pra não quebrar eles, tá? Que eles devem estar muito ressecados, então, como esse rádio tem mais 10 anos, a gente vai tentar cortar aqui por cima, ó, sem afetar ele, tá? Então a primeira coisa aqui, ó, nós vamos retirar esses dois fios aqui, ó, tá? Que estão aqui, ó, nos terminais do capacitor. Vamos retirar os fios pra gente fazer o corte. É, eu dei uma, eu dei uma mudadinha aqui na posição dos fios aqui das cor, pessoal, pra ficar mais prático pra, talvez, vocês verem no vídeo, tá? É, aqui então, ó, É, a parte aqui, ó, de fora da chavinha, né, que é os dois terminal que fica aqui, ó, do lado da frente, né, A gente fez o que aqui, ó, a gente soldou, a gente vê aqui, ó, esse vermelho, né, e o outro, eu soldei aqui, porque daqui, ó, do ponto da chave, ele vem aqui nesse ponto, e aqui não tem nada, entendeu? Então por isso que eu liguei aqui nesse ponto, tá? Senão ligaria aqui, ó, aí seria os dois fios daqui. Mas você, se você quiser ligar daqui também, você corta o terminal aqui, corta aqui, e liga aqui direto na chavinha. Aí vai ficar aquele punhado de fio, tá certo? Então aqui o fio que fica, os fios ficam mais espalhados, fica melhor pra, pra evitar algum problema, tá? Então aqui, ó, ó, eu vou até cortar um pedacinho desse fio aqui, que ficou até meio comprido. Mas enfim, ó, os dois vermelhos daqui desse ponto aqui, ó, os dois primeiros de fora da chavinha, a gente ligou o que? Aqui, ó, nos terminais do capacitor certo? Então aqui, ó, um vermelho foi no terminal desse capacitor primeiro aqui, o laranja, e o outro vermelho foi no terminal do outro que vem aqui nesse ponto aqui, tá certo? Então as duas de fora, a hora que você mudar pra cá, vai sair o quê? Os dois amarelos que estão no meio, que a gente vai ligar agora aqui, vai jogar o som pra um lado. A hora que você apertar, vai jogar pro outro, que é o fio que a gente vai colocar da plaquinha, ok? Ok? A hora que você muda a chavinha, a chavinha vai pro rádio, e na hora que você muda, ela vem só pra plaquinha. E a plaquinha vai jogar o som dela no amplificador, ok? Porque a parte que liga a plaquinha, vai sair lá da chave, liga e desliga, que é pra acender aqui, que vem a tensão de 12 volts aqui, tá certo? Aqui nesse ponto, você vai tirar o quê? Você vai tirar o áudio da plaquinha. Aí nós vamos jogar esse áudio ali no amplificador do toca-fita, então o toca-fita é que vai ser o amplificador da plaquinha, tá? Vamos jogar o áudio daqui, na chavinha aqui, ó, que vai ser mudada, aí o toca-fita aumenta o som da plaquinha, ok? É mais ou menos nesse sentido aí, pra uma explicação assim, bem simplesinha pra vocês, tá certo? Então, ó, a ligação aqui, ó, do rádio, a gente já mudou, já vai ficar essa ligação do rádio, tá? Aqui, ó, a gente vê, olha aqui, ó, vou mudar pra vocês aqui, a gente vê aqui, olha aqui, ó, eu já liguei o rádio, olha aqui, ó, a chavinha tá ligada, tá, ó, vou desligar, liguei, agora, ó, vou dar volume, só que o rádio não vai funcionar, tá vendo? Por quê? Porque a chavinha aqui, ó, tá apertada, então, nesse ponto aqui, ó, não vai funcionar o som do rádio, só tá ligado o amplificador do toca-fita, aí, o que que vai fazer? Pra sair o som do rádio nesse aparelho e da fita, vai ter que apertar essa chavinha aqui, ó, solta ela, ó, agora funciona, e o volume continua aqui, se quiser ouvir o rádio normal, deixa apertado aqui, ó, deixa apertado aqui, aí ouve o rádio normal, tá certo? Então, vamos fazer a ligação agora da plaquinha, lembrando, pessoal, que, olha aqui, ó, os fios do meio da chavinha, o que que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, no ponto, onde tem esses dois resistores aqui do lado de baixo, ó, onde estavam os dois fios lá na parte de baixo, a gente ligou junto com os dois fios aqui, ó, o verde e o azul, tá vendo? Então, os dois do meio aqui, vai junto com o verde e com o azul, agora esses dois aqui, ó, do fundo da chavinha, a gente vai ligar onde? No fio que nós vamos colocar aqui, ó, nesses três pontos aqui, tá certo? Que vai o canal esquerdo e direito na chavinha, né, nos dois da chavinha, e o negativo do meio, vai num ponto qualquer da placa onde tem um GND ou um terra, ou um negativo, tá certo? Então, vamos fazer a ligação da plaquinha agora, pra ver se deu certo. Aqui, pessoal, olha aqui, ó, eu coloquei os fios aqui, né, na plaquinha, olha aqui, ó, três fios, tá? É, o canal esquerdo e direito, né, o estéreo e o negativo no meio, tá certo? Aqui, ó, a ligação, pessoal, é o seguinte aqui, ó, o canal L e o canal R vai aqui, ó, na parte que você aperta a chavinha, né, você aperta, vai pros dois de trás, então, do meio, é um amplificador, né, aí você aperta, você apertando a chavinha, vai ligar a plaquinha, e na hora que você solta a chavinha, o amplificador do rádio, né, vai passar pela chavinha, então, a chavinha ficou entre o rádio e a plaquinha, tá certo? Na hora que você aperta, muda pra plaquinha, você solta, muda pro som do rádio, tá certo? Aqui, pessoal, o positivo, da plaquinha, né, eu coloquei um fiozinho marrom aqui, pessoal, esse vermelho aqui, tá, é que vai ficar aqui dentro, escondido, então, não tem problema, tá? Esse fio marrom, ele é o positivo da plaquinha, nós vamos ligar ele aqui, ó, na chave, do liga e desliga, aqui, pessoal, a gente vê, olha lá, que existe os 13 volts, da fonte de alimentação, e aqui, depois da chave, a gente vê que não tem nada lá, mas o rádio tá desligado, então, o que que acontece? Aqui, ó, eu vou ligar o rádio, e olha lá, certo? Então, nós vamos ligar o ponto marrom aqui nesse ponto, depois da chave, na hora que ligar a chave, vai ligar o rádio, e automaticamente, vai ligar a plaquinha, se ele quiser depois, ele pode colocar um interruptorzinho no painel, lá para desligar só a plaquinha, se quiser, tá certo? Se não, pode deixar ligado toda hora que ligar o rádio, ok? Então, vamos ligar. Aqui, então, tá ligado o fio na chavinha ali, que desliga, tá certo? Agora, nós vamos ligar o negativo, o fio preto, tá? A gente vai ligar aqui, ó, vamos ligar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá certo? Ó, tem um aterramento bem forte aqui, olha aqui, ó, vamos ligar esse fio preto aqui, né, que é o negativo da plaquinha, tá certo? Então, vamos fazer a ligação. Então, é isso, pessoal, a gente ligou aqui, ó, junto com o fio preto, né, com os outros pretos aqui, ó, tá? E o positivo aqui na chave, olha aqui, certo? Agora, pessoal, tá todo ligado, tá? Agora, nós vamos trocar as correias do aparelho, né, que, vamos fazer uma revisão nele, né, vamos dar uma limpada aqui, pra nós, desbagunçar aqui o ambiente, tá certo? Então, pessoal, olha aí como ficou, as ligações aqui, tá? as ligações aqui também, e aqui, ó, eu coloquei um enforca-gato aqui, pra segurar junto com a fiação do rádio, tá? E, coloquei um pouquinho de fita isolante aqui, pra não evitar, né, de a lata cortar o fio, e é isso, tá? Tá todo montado, certo? Agora, olha aqui, ó, olha aí, pessoal, agora a gente vai dar uma ajeitada aqui na fiação, né? Aqui vai ficar lá dentro, escondido, né, lá dentro do carro, não vai aparecer nada de fios aqui, ó, depois ele ajeita lá, tá certo? Então, pessoal, agora, é só fazer o teste, né? Vamos, vamos colocar aqui, ó, e vamos fazer o teste, eu vou tirar o zoom aqui, né, pra ficar mais, aí, vou deixar nesse zoom, pra gente ver agora, né, o que que vai acontecer, certo? Vamos lá, é, a parte da plaquinha já tá montada, certo? Falta revisar o aparelho ainda, né, então a gente já fez aqui, pra ver se ia dar certo, e agora nós vamos ligar aqui a fonte, e vamos ligar o rádio, vamos ver, olha aqui, ó, ele tá procurando as rádios aqui, pessoal, ó, entrou no FM aqui, ó, tá sintonizando, né, alguma rádio aqui, bom, pessoal, é, olha aqui, é, o que aconteceu, essa plaquinha, a pessoa comprou da China, olha aqui, ó, não veio esquema, não veio nada, tá? Então, o que que acontece, é, agora, pessoal, depois de montado, essa, essa saída aqui, ó, é, é, eu montei falando que era saída, mas olha aqui, agora que eu reparei, pessoal, aqui é uma entrada auxiliar, entendeu? Essa entrada, pra que que é? Ficou melhor ainda do que, do que, do que a pessoa, achou que ia, que ia, que ia acontecer, né? Ele achou que ia funcionar só o pendrive, mas essa plaquinha, eu descobri agora, que ela, que essa entrada aqui, ó, ela vai, justamente aqui, ó, nos fios, né, que eu fiz a ligação primeira, então, o que que aconteceu? Essa ligação primeira aqui, pessoal, eu achava, né, porque tá escrito aqui, ó, é, R, L, né? E aqui tá escrito volt, ó, aqui em cima, então, quer dizer, tá escrito, tá marcando como saída, volt, né? Volt é saída em inglês, né? Mas, olha aqui, ó, essa outra, esse outro cabo aqui, ó, que tá escrito aqui, FM, e um azul, um outro símbolo aqui, também, vai funcionar, então, o que que vai acontecer aqui? Essa saída, esse fio aqui, ó, vai ser a saída do pendrive, ou a entrada do pendrive, né? Vai entrar o pendrive, vai sair aqui, e vai, e vai pro toca-fita, então, a pessoa vai poder usar a entrada auxiliar, porque eu já fiz a ligação, né? Eu nem imaginei aqui, que teria a entrada auxiliar, agora que eu tô olhando aqui, verificando, né? Eu fiz a ligação aqui, liguei, não saiu o som, aí foi ver o porquê, essa daqui é uma entrada, então, quer dizer, aqui, ó, vai poder ligar um celular, né? Botar um cabo aqui, ó, com P2, e vai funcionar o celular, e, o pendrive, que eu vou fazer a ligação aqui, ó, no mesmo ponto, olha aqui, ó, aonde tá a entrada desse daqui, ó, do preto, do auxiliar, eu vou fazer aqui, ó, eu já, eu já fiz a ligação, olha aqui, né? Dois brancos, ó, agora eu vou ligar aqui, né? E vou ligar, essa, essa saída aqui também, que vai funcionar o pendrive, tá certo? Vamos fazer a ligação, pra ver se vai dar tudo certo aqui, né, pessoal? Porque, ó, não tem esquema, eu tô fazendo aqui na base do, 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 do achismo aqui, tá bom? Na base da, na inteligência que nós tem, haha, eu fiz a outra ligação, pessoal, olha a quantidade de fios aqui, certo? É como eu falei, né, não veio esquema, só veio um saquinho, então a gente ficou meio perdido aqui no que fazer, aí eu fiz a ligação achando que a saída que tá escrito HOT aqui, ela é uma, uma, uma saída HOT da plaquinha, só que ela é saída individual só, do auxiliar aqui, tá certo? Então isso daqui é pra você ligar um, um celular, por exemplo, né? A saída do pendravo, pessoal, é aqui, ó, nesse, nesse fio aqui, ó, onde tá escrito aqui, antena, outras coisas aqui, tá certo? Mas não tá escrito, ó, HOT, tá? Não tá escrito HOT, onde tá escrito HOT, não deu certo, mas, o que que a gente fez aqui? Ficou melhor do que, do que a encomenda aqui, tá vendo? Olha aqui, deu certinho, só que aquela ligação que eu falei pra vocês aqui, que era só seis fio, passou pra nove, que eu tive que ligar mais três aqui, ó, aqui, ó, esses brancos aqui, ó, o branco e o azul, esse daqui é antena, né? Esses brancos aqui, a outra entrada que eu liguei, aí o que que eu fiz, ó, eu liguei aqui na chave, ó, junto, com, essa outra entrada aqui do auxiliar, tá certo? Então, se vocês comprar aí, ó, dessa plaquinha, aqui, não pessoal, tem aqui, QBDU BT 5.0, aqui, BT 5.0, tá certo? Se vocês comprar isso daí, ó, instalar no aparelho, eu instalei tudo aqui, vamos fazer o teste aqui agora, eu já liguei, né, pra gente, pra gente ver, olha aqui, ó, o pendrive já tá aqui, né, ó, agora vamos ligar aqui pra ver, olha aí, o seu jeito, olha aí, pessoal, tá funcionando o rádio certinho, né, vamos passar agora pro rádio do aparelho, ó, só apertar a chavinha, ó, ó, esse é o som do toca-fita, agora, ó, vou mudar aqui, ó, vou mudar, ó, cada um numa rádio, tá, mas a instalação deu certo, agora nós vamos fazer a revisão no aparelho, aí talvez a gente faz um outro vídeo, tá certo? o vídeo era só da instalação dessa plaquinha, a gente vê que funcionou, tá certo? Então aqui, ó, vamos pensar, passar pro pendrive, ó, aqui tá na rádio, tá vendo, ó, 95.9, vamos passar pro pendrive, ó, olha, ok? Tá certo então, pessoal, deu certinho, tá? Só que, deixa eu desligar aqui, só que tá vendo, pessoal, olha a quantidade de fio, ó, que a gente fez aqui, ó, pra transformar um rádio Milano, de 30, 40 anos atrás, pra isso daqui, ó, o futuro que é hoje, tá certo? Mas eu fiz aqui só pra experimentar, pra ver se ia dar certo, se eu conseguia fazer, mas enfim, olha aqui, aquilo que a gente pensa que a gente não consegue, né, a gente consegue, tendo um pouquinho de prática, tá vendo, né, assim é todos nós, a gente aprende, a gente aprende, ganha prática, e depois a gente sabe como fazer, tá certo? Beleza então, pessoal, um abraço a todos, fica todos com Deus, até o próximo vídeo, senta o dedo aí, pessoal, se vocês gostaram, senta o dedo aí, ok? Deu um pouquinho de trabalho, hein, ó, vale, aperta aí, ok? Um abraço, fica com Deus, até o próximo, tchau! bom, pessoal, é, pra gente, pra gente terminar o vídeo, então, né, tá aqui, ó, o aparelho todo montado, certo? Aqui o pendrive funcionando, a parte da fita também, tá funcionando, né, a parte do rádio, o rádio e a fita funcionando, certo? Aí o que que acontece aqui agora? É, você mudando a chavinha, aqui, ó, com a chavinha, desapertada, né, pra fora, funciona o aparelho normal, como era antes, a hora que você aperta a chavinha, aí passa pro, aparelhinho aqui, certo? Tá funcionando tudo, pessoal, bluetooth, já testei, certo? Tudo perfeitinho aqui, ó,